Olá, bem-vindos novamente ao curso Leitura, Análise e Método Anton Tcherov e Liev Talstoy. Neste módulo, apresentaremos algumas informações a respeito da vida e da carreira literária de um dos autores estudados, Anton Tcherov. Anton Pavlov Tcherov nasceu em Taganrog, no sul da Rússia, em janeiro de 1860. Filho de servos, o pai do escritor, um pequeno comerciante, mudou-se para Moscou com a família em 1876 por causa de graves problemas financeiros. O filho, Anton, ficou em Taganrog para terminar os estudos. Em 1879, Tcherov ingressou na Faculdade de Medicina de Moscou. Afim de ajudar a sustentar a família, começou a escrever contos curtos para revistas humorísticas. Formou-se em Medicina em 1884 e começou a trabalhar como médico, mas não abandonou a literatura. Nos primeiros cinco anos de sua vida de escritor, Tcherov escreveu mais de 300 contos curtos. É deste período o conto Pamonha, publicado em 1883. Seus contos logo ganharam fama e, em 1886, ele foi convidado a escrever para o Novo Tempo uma revista literária renomada. É desse ano o conto Angústia. Em 1890, Tcherov viajou para a colônia de trabalhos forçados e degredo, localizada na ilha Sakhalina, no extremo leste da Rússia. Lá, ele fez um recenseamento da população de prisioneiros, colonos e funcionários públicos, entrevistou pessoas e coletou dados para escrever o livro Ilha Sakhalina, publicado em 1905. A partir de 1892, Tcherov viveu em Mielhava, ao sul de Moscou. Lá trabalhou como médico, atendendo a população carente, e contribuiu para a construção de hospitais e escolas. Em 1896, estreia sua peça Ága e Vota, cujo fracasso quase fez com que o autor desistisse da dramaturgia. Entretanto, em 1898, uma nova encenação obteve grande êxito e marcou o início do sucesso de Tcherov como dramaturgo. Com a morte do pai, em 1898, Tcherov mudou-se para Yalta, na Crimeia. Em 1901, o escritor casou-se com Olga Knieper, atriz do Teatro de Arte de Moscou. Em 1904, o casal viajou para a Alemanha, onde Tcherov morreu de tuberculose. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco da vida do escritor. Continuem seus estudos na plataforma. Veja a cronologia completa da vida e da obra de Tcherov e leia a biografia detalhada. Bons estudos! Bons estudos!